O senhor estava na mesa ali com um novo amigo que é o Ronaldo, fenômeno, como é que foi isso? Como é que ele se tornou o seu amigo? O Ronaldo é uma pessoa, bom, excepcional, tem carisma mesmo, não é só jogador, não, ele é mais que isso. Foi porque eu conheço o Ronaldo... O senhor não é muito ligado ao futebol? Eu sou corintiano. Corintiano. Não, eu gosto de ver na televisão, gosto, gosto. O Ronaldo foi um... eu conheço há algum tempo, quando era presidente e tal, ele simpático, mas mais recentemente eu fui inaugurar com o Aécio a Casa de Minas aqui em São Paulo e o Ronaldo estava lá. E o Ronaldo me disse, ó, presidente, nós somos vizinhos, eu sabia? Não sabia, não vou tupir. Ele disse, passa lá em casa para tomar um café. Aí ele disse para uma amiga minha que eu tinha convidado para um jantar, então eu convidei para um jantar. E a partir daí fomos... Ficaram amigos. Ficamos amigos. O senhor joga pôquer? Não, não, imagina. O Ronaldo é milionário. Eu gosto de jogar pôquer de vez em quando, mas com meus amigos da universidade, aposentados como eu, que tem o mesmo salário que eu... Não é para brincar, não, com o Ronaldo. Não, não, com o Ronaldo não. O Ronaldo, eu não sei por quanto ele joga, mas eu não ousaria, Deus me livre.